Para o Superior Tribunal de Justiça, nos casos regidos pelo Código Civil de 2002, a demora para ajuizar pedido de reparação moral não deve influenciar na fixação do valor da indenização. Os ministros da terceira turma do STJ negaram o recurso de uma empresa de ônibus que tentava reduzir o valor de R$ 130 mil de indenização a ser paga a cada um dos pais de uma vítima que morreu em acidente ocorrido quase três anos antes. O relator, ministro Vilas Boscueva, afirmou que o entendimento da corte no sentido de que a demora no ajuizamento da demanda deve ser levada em conta na fixação da indenização foi consolidado com base no Código Civil de 1916, que previa prazo prescricional de 20 anos para propor esse tipo de ação. De acordo com o ministro, a demora excessiva nesses casos demonstraria negligência da parte autora e poderia ser considerada como indicador de que os danos morais não teriam a mesma dimensão que em outras situações. No entanto, no caso analisado, o panorama é diferente, já que a morte do filho dos autores da ação ocorreu na vigência do Código Civil de 2002, que reduziu para três anos o prazo para propor demandas dessa natureza. E de acordo com o ministro, Vilas Boscueva, esse é um tempo razoável para que os familiares ajuizem a demanda. Por isso, considerou que os familiares têm direito a receber a pretensão por inteiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti